10 de agosto de 2019, está aí um filho do cavalo olímpico Pastor. Pastor, um gananhão olímpico. E esse é o filho dele, Japão do Volga, de 6 para 7 anos. Baio, com a frente aberta, uma pelagem exótica, linda, um baio ouro. Cavalo de 1,66, castrado. Início aí para adestramento clássico, lindo cavalo, manso, puro sangue lusitano. Cavalo típico exportação, a venda aqui na Cidularia Aguilar. Esse é Japão do Volga. Cavalo puro sangue olímpico, filho de cavalo olímpico, puro sangue lusitano.